Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou fazendo esse vídeo bem rápido, com o celular gesso, desculpa de estar tremido e tudo mais. Eu estou fazendo só para avisar vocês que aquela promoção de aniversário do Banggood de 10 anos vai até o dia 9 de setembro, tá? E hoje, dia 24 e amanhã, dia 25, são os dias mais interessantes para quem está interessado em alguma coisa sobre drones e sobre aeromodelismo em geral. Então dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição do vídeo que tem um montão de coisa bem interessante, tá? Dá uma olhada, tem umas câmeras com promoção, com valor bem mais em conta, tem coisa bem legal. Beleza pessoal? Então é isso aí, bem rapidinho, só para avisar mesmo. Um abraço, até a próxima.